Quero, claro, que antes de mais nada, em nome da Sociedade de Psicanálise de Brasília, SPB, que eu tenho a honra de representar nesse evento, agradecer ao senador Paulo Paim e demais membros da Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa do Senado Federal a oportunidade de participar desse debate. É importante para mim lembrar que eu já estive numa situação semelhante, seja no Senado, seja na Câmara dos Deputados, certa vez junto com o mesmo senador Paulo Paim, discutindo a questão da representação do negro na mídia, com o Edson Cardoso e outros companheiros. E essa lembrança é importante porque hoje ouvimos daqui várias falas que também nos remeteram àquela experiência. Ou com o falecido e querido senador, deputado, na época, eu acho, Florestan Fernandes, na época da Constituinte, em torno da educação, também estivemos aqui contribuindo. E, mais recentemente, numa outra comissão de defesa, uma audiência pública, defendendo o hino do professor falecido, querido amigo Eduardo Oliveira, o hino à negritude, também na audiência pública. Hino à negritude, texto e música do qual eu gosto muito e que ainda não conseguiu emplacar, mas, quem sabe, venha a ganhar um espaço nas escolas brasileiras. Enfim, eu gostaria só de lembrar que essa colocação que eu vou fazer me foi pedido colocar a colocação para a psicanálise da condição de juventude, como é que a psicanálise vê o jovem. Claro, não o jovem negro, mas o jovem, no sentido bastante amplo. Então, inicialmente, essa é a minha colocação e a minha contribuição, que eu espero que possa ser acolhida por vocês e que ela possa alimentar futuras conversas. Juventude é uma característica intrínseca da adolescência. Enquanto a puberdade decorre de transformações biológicas do jovem, a adolescência é psicossocial. Ela é uma etapa decisiva de um longo processo, do qual o ser humano vivencia, particularmente, três grandes separações, ou processo de desprendimento. O primeiro é o nascimento, o segundo é a eclosão da genitalidade ao final do primeiro ano de vida, inclui dentição, linguagem, posição de pé e a marcha. O terceiro é um momento onde aparece a adolescência. É importante lembrar que esses momentos iniciais, eles prefiguram que essa criança vai viver mais tarde na adolescência, que é um momento um pouco de revivescência do que foram as primeiras experiências do ponto de vista emocional da vida da criança. O período da adolescência é confuso, ambivalente, doloroso, caracterizado por fricções com o meio familiar, com contestação, sobretudo, da autoridade parental, próprias do período, e podem ser confundidas com estados patológicos, alarmando pais e professores, por desconhecimento de muita coisa que é própria à adolescência. Eu vou só ilustrar rapidamente isso que eu acabo de dizer. Eu tive a oportunidade de fazer, para a minha formação como psicanalista, estágio em duas instituições, um hospital de, um hospital psiquiátrico e não ambulatório de psiquiatria, para a infância e adolescência, do Hospital Universitário de Brasília, com supervisão do professor Dênio Lima. E ele atendia, particularmente, crianças e adolescentes e os internos do CAGE, que é uma prisão para menores que funcionava na 716 Norte. E esses pacientes, a sua maioria que vinha do CAGE, chegavam algemados. Isso era uma experiência, para mim, já de uma violência extrema, porque eu estava ali como psicanalista em formação, fazendo aquele estágio em psicopatologia da adolescência. Imagina você entrevistar, para ouvir falar de problemas psíquicos, uma pessoa algemada. É muito violento como experiência emocional mesmo, para nós. E, certa vez, chegou um jovenzinho que estava com uma prisão de três anos no CAGE, e qual havia sido o crime? Ele tinha 15 anos. Ele havia roubado um furtado, um crânio, e isso furtado, entre aspas, um crânio no cemitério. Ele havia feito uma... entre jovens, da quadra dele, eles haviam feito uma competição. Quem é que ia ter coragem de pegar num crânio no cemitério? E, tipo assim, conseguir pegar o crânio era se mostrar poderoso, cara. O cara tem... o cara é macho, teve coragem de pegar um crânio, né? Então, era uma coisa entre adolescentes, e ele foi, estava todo eufórico, porque conseguiu, era um troféu esse crânio. E, bom, só que ele foi visto, e aí foi denunciado, e ele foi preso, e ele foi condenado a três anos de prisão. Eu não sei se esse jovem fosse um jovem branco, se essa pena teria sido realmente decretada, e se ele teria realmente tido que cumprir três anos de prisão por uma façanha bem própria da juventude. É um crime? Do ponto de vista legal, é, realmente é um crime. Mas esse crime era passível no caso desse tipo de punição tão grave, levando-o a conviver com reais delinquentes, enfim, de outro tipo de crime? Eu, pessoalmente, penso que não, que essa pena poderia ter tido uma outra forma, né? Uma forma de pena alternativa? Certamente, seria mais educativo para ele e até uma compensação para, digamos, a família do falecido que perdeu o crânio. Claro, eles gostariam de uma compensação, mas é, tipicamente, um caso que seria muito próprio haver a pena alternativa. Exato. Obrigada, senador Soussi. Essa também era a minha impressão, que isso justificaria plenamente uma pena alternativa. E havia outros casos semelhantes. Claro que havia também pessoas, de fato, perigosas, muito violentas, etc. Mas, muitas vezes, havia casos muito mais semelhantes a isso, ou até menos graves, tipo furto de produto alimentício no supermercado, que também justificava a prisão. E, nesses casos, os meninos eram negros, né? Enfim, isso para falar dessa fase da adolescência, que tem como marco mesmo essa confrontação do poder, né? Seja o poder na família, o pai, a mãe, os mais velhos, os professores na escola, né? Mas nem sempre há uma patologia quando há esse comportamento. Enfim, adolecer é ousar e experimentar esse sublime jogo na construção dos próprios limites. O jogo com a lei e sua transgressão faz parte do processo, tanto quanto as espinhas na cara ou as paixões em estado bruto. É fundamental para a construção dos seus próprios limites o questionamento dos limites que eles são impostos de fora. E isso não tem nada a ver com delinquência ou psicopatia, nos diz o psicanalista francês, Jean-Jacques Rassial. Um outro psicanalista estudioso da violência na adolescência observa algumas características da sociedade contemporânea, onde há uma liberação dos impulsos, tanto amorosos quanto destrutivos, e uma dificuldade de encontrar os limites necessários para a existência e preservação do grupo social. Tais parâmetros, diz ele, são definidos pela cultura e expressam o ônus da civilização. A civilização paga um ônus de reprimir um determinado número de instintos, de impulsos, claro, para se organizar e para evoluir. Mas ele acrescenta, é necessário, a meu ver, que o homem aprenda a entrar e entre em contato com indicadores que revelam seus impulsos destrutivos inconscientes. Caso contrário, a sociedade torna-se apenas o palco de expressão dessas manifestações. Não sei se vocês podem me acompanhar nessa ideia que eu acabo de trazer, mas o sentido é que nós não somos só bondosos, também ninguém é somente mau, todos nós temos amor e ódio constitutivos da nossa condição humana, tudo é uma questão de dosagem dessas qualidades, elas são fundamentais. A agressividade, aquele momento que eu dizia no início do bebê com a dentição, o caminhar, etc. Quando o bebê morde o seio materno é a primeira expressão de agressividade, mas é a primeira expressão também de vida, de desejo de posse, de ter, de abocanhar, de se tornar possuidor de alguma coisa. Essa relação, ela é fundamental para o que vem ser mais tarde, o desejo de posse, o desejo de poder, o desejo de conhecimento, o desejo de estudar, o desejo de descobrir e de enfrentar o desconhecido. Tudo isso tem raízes nas primeiras relações primitivas do bebê com a sua mãe, do bebê da boca com o seio, literalmente falando, essa relação inicial, ela é fundadora de uma mente que vai se construir ao longo da vida e que tem na adolescência um marco decisivo, um marco fundamental de afirmação de uma personalidade que veio se construindo e que vai aí, nesse momento, encontrar o seu caminho próprio, definir-se como pessoa humana, definir-se com escolhas de profissão, de lugar onde morar, de condições de vida, de grupo de relacionamento, enfim, tudo isso vai ocorrer nesse momento da adolescência, que é um momento fundamental. E como é também um momento de oposição aos valores estabelecidos, isso é muito complexo para as famílias, para os professores em sala de aula e para a sociedade também, conviver com isso que é, esse momento na vida do ser humano. E, nesse sentido, eu acredito que a sociedade brasileira, bastante despreparada para lidar com o que é esse momento de transformação fundamental. Na cultura brasileira contemporânea, há ainda a marca da miséria, o desrespeito aos direitos humanos, crises econômico, político e institucionais, que contribuem para que a família, base da sociedade, em frente a enormes dificuldades para conter e educar a sua prole. A função de modelo do meio familiar é substituída pela mídia, pelos jogos interativos da internet e pelos videogames. O processo de identificação, fundamental para a formação da personalidade, torna-se frágil pela impermanência de seus referenciais. Os próprios pais dos adolescentes sentem-se ambivalentes e inseguros, temerosos da orientação de seus filhos, mobilizados que estão mais pelo medo do que pela experiência. O que estamos dizendo com isso, ou que eu quero ressaltar nessa fala, é a importância da experiência de identificação. A experiência de identificação é algo que acontece ao longo de toda a nossa vida, mas em nenhum momento ela é tão importante quanto na adolescência, porque a identificação primeiro com o grupo de pares, o menino vai procurar quem se assemelha a ele, com quem ele se sente bem, junto de quem ele se sente reconhecido, visto, afirmado como pessoa. Mas ele pode também encontrar outros grupos humanos com os quais ele possa sonhar, identificar-se, eleger alguns heróis no meio esportivo, no meio artístico, etc., na literatura, no tempo em que se lê hoje, se lê menos, mas, enfim, há muitas crianças e adolescentes que têm ainda a oportunidade de leitura. E mesmo através da leitura, esse adolescente pode construir ideais, pode encontrar heróis, encontrar figuras significativas com as quais ele possa se identificar, no sentido de se definir como pessoa humana, como homem ou como mulher. Então, essa questão que se colocava antes de representação do negro ou do afro-brasileiro na mídia, por exemplo, ela é realmente da maior importância, senador, porque, de fato, seria muito ilusório também pensar que aparecêssemos sempre como autos magnatas ou empresários industriais, médicos, juízes, etc. Não, eu acho que é importante que seja o que possamos varrer a rua, despachar um processo, presidir o Supremo Tribunal, ser um senador, um deputado, cozinheira, lavador de carro. O problema é estarmos sempre em determinados lugares, que é bem lá embaixo, essa é que é a questão. Então, quando queremos e pleiteamos representação, é sempre muito importante lembrar que não basta estar lá, não é uma questão de quantidade, não é numérico, é uma questão também de qualidade, de diversidade, de saber que alguém lembrava Obama. Bom, o americano pode sonhar que pode vir a ser presidente, mas não começou porque e o Obama se elegeu, o movimento negro norte-americano começou a sonhar faz muito tempo, eles tiveram direito a uma alfabetização, a questão religiosa conta, ainda durante a escravidão naquele país. Então, eles têm uma história bastante diferente da nossa e, nos anos 60, a militância americana foi extremamente corajosa quando começa a luta pelos direitos humanos. claro que eles também tinham suas querelas e suas desuniões, mas acredito que eles têm muito mais cuidado com a sua memória. Aqui, de uma geração para outra, 10 anos atrás, ninguém nos reconhece. Talia Maria das Graças Santos, grande militante do movimento negro de Brasília, mas nem todo mundo conhece todo mundo em Brasília ou reconhece outros negros como parte de uma luta. Tenho que falar. Eu acho que escrevi as primeiras grandes matérias do Correio Brasiliense contra o Apartheid, matéria de página inteira sobre o Apartheid, quer dizer, sou uma ativista de longa luta contra o racismo, mas a gente se apaga muito facilmente entre nós, assim como nos apagam, nós, negros, nos apagamos. Eu não acredito que o racismo brasileiro seria tão vigoroso e tão forte se fôssemos mais unidos. Não acredito que o racismo conseguiria chegar ao genocídio de que falava Abdias do Nascimento em 1960 e que hoje eu estou enxergando como uma limpeza étnica. Eu não acredito que estaríamos vivendo esse horror que a gente viu aqui, por exemplo, nos dados estatísticos do Mário, Teodoro, entre outros. Eu não acredito que eu estaria testemunhando esse horror se nós, negros, fôssemos mais solidários, se fôssemos mais tolerantes uns com os outros, se fôssemos tolerantes conosco como somos com os brancos, quando nos humilham, quando nos xingam, quando nos desqualificam e nós, às vezes, somos obrigados a tolerar, a condescender, a continuar fazendo juntos, porque nós precisamos dessa convivência e dessa ação no mundo. Eu acho que não é falar mal dos negros, é simplesmente lembrar que a nossa luta é muito difícil, que o caminho é muito árduo e que tudo que nós vemos aqui só nos mostra quão pouco parece que fizemos, embora, aparentemente, fizemos já algumas coisas, mas quão pouco diante do horror que a gente está tendo que testemunhar aqui. Então, eu, de fato, acho que é um momento importante de reflexão. Me sinto muito feliz por estar aqui ao lado do senador Paulo Paim, porque não é a primeira vez que estamos colaborando nessa reflexão. E vou concluir lembrando a peça que alguns de nós aqui viram essa semana no Teatro da Caixa Cultural, a peça de teatro Namíbia Não, Namíbia Não, que está em cartaz atualmente, em novembro de 2012, em Brasília. Essa peça aponta de forma complexa e perigosa o modo de a sociedade entrar em contato com sua própria destrutividade, isso de que eu falava ainda agora. A violência trazida à tona quando dois jovens adultos negros se veem obrigados a retornar à África por uma medida provisória do governo brasileiro. A peça descreve longamente a opressão do Estado contra indivíduos com uma sequência de ações semelhantes à perseguição nazista contra os judeus e provoca, por pequenos artifícios de linguagem e de cena, o riso também da jovem plateia, porque eu achei que a plateia, quando eu fui, era jovem, em sua maioria. E achei isso extremamente delicado, complexo. Enfim, é para a gente realmente refletir bem mais, porque eu não imagino os judeus rindo de cenas semelhantes à perseguição. retirar sua água, seu telefone, desligar a sua eletricidade, decidir quais canais de televisão você poderá ver, que são formas que, na peça, o Estado encontra para coagir os negros a saírem às ruas, para voltarem para a África, num boig negreiro. A peça é muito inteligente, a peça é bem feita, mas é muito complexo o tratamento dado à questão. Então, eu quero concluir dizendo que, se há violência contra a juventude negra no Brasil, há violência contra a família negra no Brasil, há violência contra cada homem e cada mulher negra no Brasil, há violência contra todos os afro-brasileiros e, portanto, uma violência contra toda a sociedade brasileira. É o que eu quero dizer. Obrigada. Muito bem. Obrigada.